O empresário iraniano vai continuar no presídio federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, ao analisar conflito de competência. Fahad Marvizi foi condenado a 20 anos de prisão por ordenar atentado contra um auditor fiscal da Receita Federal em dezembro de 2008. O iraniano foi acusado também de comandar uma organização criminosa envolvida em assassinatos, contrabando, sonegação de impostos e falsificação de documentos em Fortaleza. A organização foi desarticulada pela Operação Canal Vermelho, deflagrada pela Polícia Federal em 2010. No caso, o Juízo Federal de Mato Grosso do Sul determinou que Marvizi retornasse ao Ceará por causa do estado de saúde dele. O juízo cearense, no entanto, argumentou que a permanência do empresário no presídio de Campo Grande se justifica diante das condições desfavoráveis para o ingresso dele no presídio cearense e da periculosidade concreta do condenado. No STJ, a ministra Laurita Vaz ressaltou que o Juízo Federal cearense demonstrou as sólidas razões que justificam a permanência de Marvizi no sistema penitenciário federal. No STJ